Oi, oi pessoal! Voltando de onde a gente parou, eu quero dar continuidade e fazer o fechamento dessa nossa primeira aula, falando um pouco mais então sobre a ideia do que é o eixo condutor, o eixo central da disciplina, que são os projetinhos, os projetos que vocês vão desenvolver. Originalmente, quando a disciplina tinha um foco muito grande na ideia de métodos matemáticos e estatísticos usando o R, esses projetos normalmente eram projetos de pesquisa. Então, isso continua sendo uma opção, uma possibilidade de coisas que vocês podem fazer. Mas, na verdade, na verdade, a ideia dos projetos é que eles podem se encaixar em diferentes categorias. Então, eu vou falar agora rapidamente sobre isso, mas, obviamente, quem está matriculado na disciplina vai ter um acompanhamento. Então, a gente vai ter momentos para conversar, para vocês apresentarem as primeiras ideias, o que vai ser mais um brainstorming das ideias para os projetos. E, depois, nós vamos ter várias etapas onde vocês vão apresentando, parte a parte, o que vão ser esses projetos. Mas eu quero passar aqui para vocês as ideias do que esses projetos podem tratar. Qual que é a ideia geral? Afinal, projeto é uma palavra meio vaga, né? Eu acho que é isso. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre as possibilidades. O que podem ser esses projetos? A primeira possibilidade, a mais básica e que tem a ver com a origem dessa disciplina são projetos de pesquisa reproduzíveis. A ideia da reprodutibilidade é muito importante para a gente e ela está muito ligada ao movimento de Open Science e ao uso de software livre. O que é um projeto de pesquisa reproduzível? Um projeto de pesquisa reproduzível é um projeto que tem todos os elementos necessários para que alguma pessoa que olhe para o resultado daquele projeto possa refazer todas as etapas e conferir os resultados. E ela também vai ter a possibilidade de, num determinado momento, se ela tiver interesse, aproveitar aquele material para desenvolver um novo projeto. Então, qual que é a essência de um projeto de pesquisa reproduzível? Bom, ele é um projeto de pesquisa como outros que a gente conhece. Ou seja, ele envolve uma pergunta, ele pode envolver uma hipótese a ser verificada ou talvez ele seja mais exploratório ou descritivo. Ele vai envolver coleta de dados, algum tipo de análise ou processamento desses dados e apresentação de um resultado. Só que, no caso do contexto da disciplina, tudo isso teria que ser feito dentro do contexto das ferramentas que nós vamos utilizar. Então, poderia ser um projeto, deixa eu só, tipo, vou tirar de baixo do braço uma ideia, só para vocês poderem sair do muito abstrato e pensarem, ah, então isso é um exemplo. Imagine que vocês estão estudando uma espécie invasora de potencial interesse aqui para o nosso país. Talvez seja uma espécie, sei lá, de mariposa que não ocorre aqui, mas existem indicações de que ela pode ser introduzida. E aí você poderia pegar um tipo de modelo de análise, que são, por exemplo, os modelos de distribuição geográfica, né, os modelos baseados em nicho ecológico, e coletar informações na internet de como, desculpa, informações sobre a localização geográfica dessa espécie, de locais onde se sabe que ela vive e que tem condições climáticas adequadas para ela viver, utilizar um modelo desses juntamente com dados climáticos que também vão estar disponíveis, analisar esses dados em uma plataforma como o R, por exemplo, criar uma projeção de como seria a distribuição dessa espécie no Brasil e analisar esse resultado e discutir o potencial invasor, o potencial que essa espécie tem como invasora daqui. Então, isso seria uma ideia de um projeto de pesquisa que trabalharia com uma pergunta simples, que é qual a distribuição potencial espacial de uma determinada espécie no Brasil e quais são os elementos que fariam desse projeto de pesquisa um projeto reproduzível? Bom, você pode começar obtendo dados que estão disponíveis em projetos abertos, como o GBIF e o SPX Link, por exemplo. Depois você pode processar todos esses dados usando uma plataforma que seja de código livre, como o R, por exemplo. E na medida que você processa esses dados e roda os seus modelos no R, você gera scripts que permitem que uma outra pessoa possa obter, então, os dados do seu projeto, obter todo o material e reproduzir aquilo. Seja simplesmente tentar reproduzir exatamente o que você fez ou, quem sabe, no futuro, obtendo mais dados, complementar aquilo que você desenvolveu. Então, a ideia dele ser reproduzível tem a ver com a forma que a gente obtém e trabalha com os dados, tem a ver com as ferramentas que a gente está utilizando e vai ter a ver também, depois a gente vai falar sobre isso, como a forma que isso fica disponível para um potencial público que possa querer acessar esse nosso projeto. Então, os projetos de pesquisa são projetos de pesquisa, vamos dizer, tradicionais, no sentido de que você tem uma pergunta de pesquisa e desenvolve projeto. Mas, dentro do contexto da disciplina, esses projetos, eles vão precisar cair, então, e entrar nessa ideia dos projetos reproduzíveis. E como eles vão fazer parte do material da disciplina e material que vai ser disponibilizado de forma aberta, então, é muito importante que esses sejam projetos desenvolvidos totalmente dentro da disciplina. Eu não quero aqui que sejam aproveitados projetos em andamento, coisas de iniciação científica, dados que vocês possam trazer de laboratórios, de pesquisa nos quais vocês façam estágio, porque isso iria acabar criando uma série de barreiras para a gente trabalhar no contexto aberto, que é a proposta de trabalho da disciplina, tá certo? Então, seriam projetos novos de pesquisa. Agora, vocês podem escolher, dentro desses projetos de pesquisa, trabalhar com coisas que já sejam familiares. Então, se vocês estão trabalhando num laboratório que estuda plantas e aí vocês acham que é mais prático, no seu projeto de pesquisa, utilizar uma família de plantas que vocês conhecem bem, excelente! É bom utilizar esse conhecimento prévio. Ao mesmo tempo, vocês podem fazer o contrário, sair da zona de conforto e falar, não, eu vou estudar uma coisa que eu nunca estudei na vida, porque eu estou interessado também em aprender um pouco sobre aquele assunto. Isso tudo vai ser possível. Então, uma possibilidade é desenvolver um projeto de pesquisa. A gente tem que colocar um mini na frente do projeto, um mini projeto de pesquisa, gente. Ele vai ser desenvolvido dentro de um contexto curto da disciplina. Então, a gente não pode pensar em projetos ousados demais. A gente tem que pensar em algo pequeno. Esse algo pequeno pode ser parte de algo muito maior, claro, que pode ser desenvolvido fora do contexto da disciplina, sem dúvida nenhuma. Mas os projetos de pesquisa da disciplina, eles vão ter que nascer com as perguntas sendo elaboradas e no final da disciplina eles têm que ter resultados para serem apresentados. Uma outra opção é a produção de material didático. Olha que legal, eu falei que eu queria trazer também um pouco de foco para o ensino. Acontece que ao longo da disciplina nós vamos trabalhar com diversas ferramentas práticas e algumas essas ferramentas, elas têm barreiras de acessibilidade. Elas são abertas, elas são gratuitas, mas às vezes elas exigem um conhecimento prévio, um conhecimento técnico que não vem facilmente para qualquer pessoa. E muitas vezes nós precisamos de bom material didático para aprendê-las, para dominá-las. Então, um potencial, tipo de projeto que pode ser realizado também poderia ser um projeto de produção de material didático sobre uma ou mais ferramentas. Aí depende do contexto. De repente algum ou alguns de vocês, esses projetos vão ser desenvolvidos em grupos, podem virar e falar olha, eu queria desenvolver um projetinho voltado para ensino de Python, linguagem de programação Python para quem é da biologia. E aí a gente vai construir uma sequência de tutoriais com os primeiros passos para quem nunca programou na vida, nunca viu Python, não tem a menor ideia do que é isso. Legal, isso é uma possibilidade. Mas também poderia ser algo mais prático. Não, na verdade eu vou desenvolver um projeto ensinando como desenvolver uma determinada ferramenta de Python que depois a pessoa vai poder usar. Então uma coisa mais aplicada. Então existe também essa possibilidade de passar por produção de material didático. E de uma forma paralela, na verdade elas se encaixam, a gente também poderia pensar de uma forma geral em produção de tutoriais de vários tipos. Eu acho que no final tutorial se encaixa na definição de material didático. A gente pode falar em produção de scripts para serem reutilizados. Aí entrariam coisas ligadas mais à programação, como o R e o Python, por exemplo. Ou outras coisas relacionadas. Por que eu estou colocando coisas relacionadas aqui? Porque eu quero manter a mente aberta para as propostas de projetos que vocês podem trazer. Quem quiser ousar mais, quem já tiver um background legal, pode realmente falar, não, eu quero nessa disciplina desenvolver um aplicativo. Eu quero desenvolver um programa. Eu quero desenvolver um pacote no R. Quer dizer, vocês podem então propor ideias do que vocês querem desenvolver como projetos aqui. Se vocês não se sentem à vontade com coisas que podem parecer mais avançadas, como a produção de um pacote, de um programa, de um aplicativo, então eu recomendo que vocês fiquem com coisas mais familiares, como o desenvolvimento de um projeto de pesquisa ou de material didático. E se vocês estão aí, de repente, algum ou alguns de vocês estão lá pensando, não, eu tinha uma ideia de um projeto, mas acho que ele não se encaixa em nada dessas quatro categorias iniciais que o Marcos trouxe para a gente. Então fala, traga isso também, claro, dentro do contexto da disciplina, porque dependendo do tipo de ideia que vocês têm, se ela fizer sentido no contexto da disciplina, e aí vamos voltar, qual é o contexto da disciplina? Essa coisa toda arriscada aqui. Se ela fizer sentido dentro desse contexto da disciplina, então eu posso abraçar a ideia e falar, mandem ver, desenvolvam esses projetos. nós vamos ter algum tempo para, inicialmente, fazer um brainstorming e depois começar o desenvolvimento. Então vocês podem trazer as propostas para mim e aí a gente pensa o que realmente faz sentido dentro do contexto da disciplina e também, ao mesmo tempo, o que é factível, o que realmente é possível de ser desenvolvido de forma prática dentro do tempo da disciplina, porque isso também é muito importante para a gente. Belezinha? E onde que esses projetos vão ser desenvolvidos? No GitHub. Não tenho a menor ideia do que é GitHub, Marcos, ou não, eu já olhei e é meio complicado, é um troço esquisito. Não se preocupe, a gente vai ter aula só para isso, tá bom? O GitHub é uma das plataformas muito usadas para desenvolvimento de projetos abertos. ela nasceu primordialmente para a galera da programação, mas depois ela passou a ser utilizada de uma forma adaptada, mas bem fácil, por pessoas que não trabalham necessariamente com programação, mas querem desenvolver projetos abertos e colaborativos. E aí ele acabou virando uma das ferramentas que eu quero ensinar. Então, como parte do desenvolvimento da disciplina, eu quero ensinar vocês o básico do uso do GitHub como plataforma, mas como ferramenta também, tá certo? Então ele entra como mais uma ferramenta. E aí cada projetinho que vocês desenvolverem vai ser desenvolvido dentro de uma estrutura que a gente chama de repositório, que depois eu vou explicar para vocês. E a partir desse repositório, provavelmente os projetos vão ter, mas não necessariamente, vai depender dos objetivos do projetos, um site. Porque o GitHub permite que a gente crie um site a partir de um projeto. Não fiquem preocupados, para quem nunca ouviu falar ou já mexeu na plataforma e acha difícil, porque a gente vai ter aula para poder falar sobre isso, para poder ensinar vocês a trabalharem com o GitHub, beleza? Então não se estressem com essa parte. E agora, o que que acontece? Bom, lá no Moodle já tem um tópico de apresentações. Eu não sei se alguém que está matriculado ainda não se apresentou. Se não se apresentou, por favor, vá lá e se apresente. É uma atividade mesmo formal da disciplina, tá certo? E aí depois eu vou trazer mais tópicos para a gente responder. Na verdade, nas apresentações vocês já responderam isso, então não preciso. Um pouquinho sobre o que que vocês estão pensando em aprender, por que que vocês se matricularam na disciplina. E logo logo a gente vai trazer o tópico de brainstorm, de projetos, e eu vou falar mais sobre isso depois. Belezinha? Então é isso, galera. Sejam bem-vindos à nossa disciplina. Espero que vocês aproveitem bastante. Esse formato diferente vai ser um desafio, mas também vai ser muito legal para a gente aprender. Eu, pelo menos, espero aprender bastante também trabalhando com esse formato. E para quem está só acompanhando os vídeos, eu espero que consiga aproveitar também o material, porque eu tenho certeza que vão ter elementos úteis para vocês aqui também. Belezinha? Então é isso, galera. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu demais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!